A lubrificação do guincho Work 9000 Estamos aqui na quarentena, né? Então a gente tá fazendo toda a manutenção do guincho, né? Que a gente fez uma trilha pesada no Pantanal e encheu de água Ficou tudo encronhado, as escovinhas travaram todas E a gente desmontou tudo, limpamos Em casa mesmo Pode ver aqui, ó Tudo Limpo Certinho E agora a gente vai Lubrificar Vou dar um pinguinho aqui do óleo nano Nas escovinhas Vou passar uma graxinha também em alguns pontos Vamos usar essa chavinha aqui E o óleo nano aditivo, tá? Só vou dar uns pinguinhos, mas muito pequeno aqui Só pra poder lubrificar Só pra lubrificar, ó Dá pra ver aí, ó Escovinhas que estão lubrificadas Só um pouquinho Só pra lubrificar Temahrと Tudo bem Tá? Temahr Tá? Tá? Tem arco Tá? Tá? Droga Tá? 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 Vamos colocar uma graxa nano aqui nas molas, as molas da escova e a gente mete uma graxa nano e já resolve o problema, é isso ai, deixar bem lubrificado, vai sair o paninho aqui, aqui agora a gente vai lubrificar aqui, essa parte aqui de dentro tem várias engrenagens, aqui já foi tudo lavado, tudo com banho ali para tirar a graxa velha e a gente vai colocar uma graxa nova aqui da nano, vamos colocar graxa nova, vamos usar, como é difícil o acesso a gente vai usar a graxa spray, para isso que serve a graxa spray, para lugares de mais difícil acesso, é isso ai, jogamos bastante graxa spray, agora a gente vai usar, jogar aqui dentro tem bastante graxa, a graxa em pasta, tem bastante graxa aqui dentro, tem bastante bastante graxa, é isso ai, bastante graxa aqui com aditivo, beleza? a gente vai dar uma batidinha aqui, para a graxa descer, a gente já desceu a graxa, vou pôr mais um pouco de graxa aqui, é isso ai, já desceu a graxa toda, para a gente desce a engrenagem, a gente, ela já entra no lugar dela certo, beleza, no local ai, acho que de bola, ai, o próximo passo aqui, vai ser, deixar essa peça aqui, e vamos pegar essa daqui, e vamos pegar essa daqui, e encaixar as escovinha aqui, vai ser uma briga, vai ser, pensa numa briga, vai colocar essa escovinha aqui, meu amigo, vai ser um trampo, viu? aqui a gente tem que ajustar ela aqui ainda, para a altura certa, vai ter que dar uma batidinha, e vamos colocar essa escovinha, aqui vamos colocar essa escovinha, aqui ó, parafuso, aqui um paráfuso, aqui, a gente coloca os parafusos, Outra batidinha aqui. Opa! Um pouquinho demais. Certo. Aqui também deu certo. Vou colocar aqui para o pulso. Puxei. Está meio torto aqui. Está meio torto aqui. Está meio torto aqui. Está meio torto aqui. Está meio torto. Está meio torto. Está meio torto. É difícil aqui ver. Desfocar aqui um pouco. Pronto, agora encaixou. Sem trator de parafuso estraga tudo, então tem que fazer certinho. Depois a gente parafusa tudo e dá o reaperto. Legal. Passou. Agora a gente vai passar o silicone nessa parte aqui inteira. O silicone já está no local, certo? Aqui a gente prende. Aqui está o pino. O pino guia. Onde está o pino guia? Agora a dificuldade aqui é abrir as escovas e induzir o passar. O enrolamento também vai passar. Que é uma prova aqui muito punk. Agora tem que passar pelo embusilho aqui. Agora a gente vai passar pelo embusilho. Agora a gente vai passar pelo embusilho. Agora a gente vai passar pelo embusilho. Certo é puxar a trava da mola para o lado para a mola correr. Pronto. Pensa num trabalho bruto aqui. É isso aí, viu? É isso aí. Agora vamos passar um aditivo urano aqui no enrolamento. Pronto. 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 Certo, já vedou aqui a graxa Quer dizer, o silicone já entra no lugar certo Beleza E aqui Deixa eu jogar uma graxa aqui também Uma graxa no rolamento O rolamento não encaixar aqui Só que antes de fechar Vamos passar também a graxa O silicone também Bastante silicone Aqui é o pino guia O pino guia está aqui Vamos dar uns batidinhos aqui Para ele entrar Um batidinho ali Um batidinho ali Um batidinho ali Está encaixado Aqui encaixou 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 tudo Legal Agora vamos passar os parafusos Vamos passar uma graxa líquida nesse parafuso Para proteger Uma graxa líquida aqui no parafuso Para proteger E no outro parafuso a mesma coisa O outro parafuso está aqui Esse aqui nem precisa muito É cheio de graxa já Já vai se amplificar inteiro Já vai se amplificar inteiro E no outro parafuso está aqui E no outro parafuso está aqui Encaixou direito ali Para a gente ver isso Para a gente ver isso aí Então vamos montar aqui essa parte Do rolete né Do rolete também a gente vai ter que engraxar bastante Essa engrenagem Essa engrenagem Vai entrar aqui Vai entrar aqui Então vamos pegar isso aqui Nossa antigraxa Ó dentro Vamos pôr bastante graxa aqui também Graxa humano Graxa humano Sai tudo aqui ó Sai tudo aqui ó Que aí lubrifica aqui também Guicho E aqui a gente ponta aqui E pronto Aqui já está certo A parte já está pronta E pronto Falta a outra agora Essa parte encaixa aqui Vamos engraxar ela também aqui dentro Olha só Vou mostrar para vocês aqui ó Essa antigraxa Vai ver Vamos ver Pronto, super engraxado. Vou tirar esse parafuso daqui e encaixa com a outra ponta do guio. Pronto, super engraxado. Pronto, super engraxado. Pronto, super engraxado. É isso aí. Essa é a manutenção. Encho usando a graxa Nano. Melhor graxa off-road aqui do Brasil. Acho que vai ser a melhor graxa do mundo, né, meu? Com esse aditivo que ela tem aqui de nanotecnologia. Meu, top, 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 top. É a graxa. E o óleo também Nano. Usamos muito pouco. Usamos muito pouco mesmo. Rende muito. Gastamos acho que umas 20, 30 gotas. Muito pouco. E a graxa também, ó, super boa. Também é uma graxa legal porque ela entra em lugares difíceis. Difíceis, né? E foi top. Essa aí. Super indicamos aí, ó, Kit Nano. Esse Kit Nano aí salva vidas, viu? Deixa o produto super, mas muito bem lubrificado. É isso aí. Deixa eu ver. É isso aí. Devagarzinho. Termina. Uma manutenção básica, né? Se liga na velocidade do guincho. Ah, nem travei, hein? Caraca. Meu Deus. Isso aqui é óleo novo. Funcionou. Aí ó, fizemos a manutenção do guincho. Todas as lubrificações feitas corretamente. Usamos o óleo Nano. Cadê o óleo Nano? Tá aqui o óleo Nano. Usamos o óleo Nano. Graxa Nano. E a graxa Nano Splay nos lugares de difícil acesso. Aí ó. Ficou zerado. Show de bola. Todo lubrificado e todo selado, blindado com silicone. É isso aí. Valeu. É isso aí.